Uma emissora, uma TV como uma cultura, concentrada basicamente na informação, na qualidade, sem ter outro tipo de preocupação. Ela é fundamental na minha vida. Depois de trabalhar tantos anos com os programas infantis, a abrir um leque de oportunidade, de credibilidade, que eu venho colhendo esses frutos a cada dia. E sinto que isso vai ser eterno, porque não tem um dia que eu não seja lembrado por todo esse tempo que eu estive na cultura. Nossa, o que é isso? Você está vermelha? Eu estou vermelha? É aí que eu estou assustada. Quando você fica assustada, você fica branca, você fica pálida, nunca vermelha. O clube surgiu de uma maneira maravilhosa. No Rá-Tim-Bum tinha uma vinhetinha rápida de 20 segundos, que tinha duas bolotinhas, dois peixinhos, que entravam algumas vezes. Dali surgiu a ideia de ter um programa com os peixinhos. Num primeiro momento, a ideia era fazer 60 programas. A gente tinha aquelas animações, aqueles desenhos que vinham de fora, que ninguém tinha informação desses desenhos no Brasil. Eram muito delicados, a gente tratava as crianças com muito carinho. A maioria dos desenhos nem tinham falas, não tinham nada. E foi elaborado daquela forma, só os dois com aquários na frente. Vocês estão vendo aqui os peixinhos no fundo. A gente colocava a cabeça, que na época era um pouquinho rudimentar, era pesada, era difícil de equilibrar aquilo na cabeça. Mas era um prazer extremo fazer aquilo. A gente não tinha ideia do resultado. Por isso que eram 60 programas. Só que nós levamos um susto, porque vamos continuar. E passou para 100, e passou para 150, e 200, 300, 400. E ficamos até em 670 programas. E ficamos até em 670 programas. E ficamos até em 670 programas. E ficamos até em 670 programas.